Como divulgar link de afiliado da Amazon através do seu celular Meu nome é Alex Coelho Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal E nesse vídeo você vai aprender o famoso passo a passo tutorial De como você divulgar o seu link de afiliado utilizando apenas o seu celular Mas antes disso eu quero te pedir Deixe o dedão no like, se inscreva no canal Ative as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades Lembrando galera que temos vídeos e conteúdos de segunda a sexta, meio-dia E eu tenho certeza que vão te ajudar demais, beleza? Mas sem enrolação vamos lá para o conteúdo Como você vai fazer aí para divulgar o seu link de afiliado da Amazon Através do seu celular Você vai precisar baixar esse aplicativo aqui galera Olha, Amazon Shop, beleza? Então se você não tem ainda esse aplicativo Amazon Shop Entra aí no Play Store ou no App Store e baixe o seu aplicativo agora, beleza? E após você baixar esse aplicativo Você vai entrar na mesma conta sua de associado ou afiliado da Amazon Vai colocar lá o seu login, a sua senha e vai entrar, beleza? Depois disso você vai ter acesso aí a todo o conteúdo de dentro da Amazon Através desse aplicativo da Amazon Shop, beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai simplesmente escolher aí qualquer produto que você queira divulgar Vamos colocar aqui por exemplo, olha só Câmera IP Mas pode ser qualquer produto de dentro do aplicativo, beleza? Você vai escolher qual produto você queira divulgar aí Pesquisar aqui e vai entrar aí no seu produto Que você quiser criar aí o seu link de afiliado, beleza? Olha só, escolhi esse produto aqui, beleza? E o que eu tenho que fazer para me pegar e gerar Ou criar o meu link de afiliado da Amazon? Eu vou simplesmente clicar aqui, olha Nesse ícone como se fosse de download aqui no lado da foto superior, olha Vou clicar aqui e olha só ID de associado, ID de rastreamento Você vai clicar aqui agora em compartilhar link de associado, beleza? Quando você clicar aqui, olha só Copiado para transferência Ou seja, o seu link já está aí copiado Para você fazer a divulgação em qualquer lugar que você queira divulgar, beleza? Vou te dar um exemplo aí bacana de como você pode divulgar os seus links de afiliado da Amazon Você escolhe qualquer produto aí que você tenha alcance Seja na sua casa, escritório, qualquer lugar Vou te dar um exemplo desse microfone aqui Vamos supor que eu queira divulgar esse microfone Eu vou simplesmente entrar no aplicativo Colocar aqui, olha, microfone HyperX da Quadcast Ok Vou procurar aqui o microfone e tal Olha só, esse primeiro aqui, R$780 Vou clicar aqui, ótimo E vou clicar aqui de novo, olha Para eu poder fazer o download do meu link de afiliado da Amazon, tá? Esse ícone aqui vai abrir E compartilhar link de associado Ótimo, agora eu vou simplesmente abrir o meu Instagram aqui no Stories Beleza, vou colocar um filtro aqui para a gente ficar menos feio Falar Galera, eu quero apresentar para vocês esse microfone aqui Que eu acabei de adquirir na Amazon Muito top, qualidade excelente No áudio, tem como você ligar e desligar ele Tem como você aumentar e diminuir o volume Inclusive, se você tiver interesse É só clicar nesse link aí Que vai direto para um anúncio que eu comprei E vale muito a pena Chega com total segurança na sua casa, beleza? Então clica aí e já adquira o seu microfone Ok Beleza, galera Fiz esse vídeo aqui, ótimo Indicando o produto Lembra que eu já copiei o link de afiliado desse microfone aqui? Então vou simplesmente vir aqui Olha só que bacana Vou clicar aqui em link Copiar o meu link Olha só, da Amazon Personalizar Quero adquirir ou qualquer outra coisa, beleza? Então você pode divulgar ou compartilhar qualquer produto da Amazon Dessa forma e desse passo a passo que eu acabei de te mostrar Enfim, galera Espero que esse conteúdo tenha te ajudado Quero te pedir mais uma vez para deixar o dedão do like E deixa um comentário aí embaixo Se te ajudou ou não te ajudou Ou se ficou alguma dúvida Porque deixando o comentário estará ajudando muito o crescimento do nosso canal, beleza? No mais, vou deixar esse vídeo aqui para você clicar agora e assistir Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Então te espero lá Beijo no coração Muito obrigado e valeu!